E não é de hoje que a comunidade de São Geraldo se preocupa com as chuvas. Agora, a ponte que dá acesso ao bairro deixa a comunidade em alerta. A ponte que dá acesso ao bairro São Geraldo já é velha conhecida dos motoristas. Por aqui, se um veículo passa, o outro tem que esperar. Além do tráfego intenso, a ponte é o único acesso à comunidade. Com as chuvas, a preocupação aumenta. Principalmente porque ontem a cabeceira desmoronou. Outra queixa em relação à ponte é a grade de proteção. Para vocês terem uma noção do tamanho, eu tenho 1,60. E a grade de proteção está batendo mais ou menos na metade da minha coxa. Se eu tiver um pequeno descuido enquanto eu ando por essa estreita calçada, olha onde eu vou parar. Flagramos uma situação ainda pior. Uma criança sozinha passando pela ponte. E como ela, os moradores se arriscam diariamente. Eu passo aqui, mas passo com medo da ponte cair, né? E o carro dá falta também, passa com a pessoa aí. Essa ponte é muito perigosa, pode cair também, viu? É perigoso. Realmente falta segurança. Falta segurança. Riscos embaixo e no alto, bem em frente à ponte. Este barranco caiu em 2007 e levou sete pessoas a óbito. Até agora não recebeu as obras prometidas. Quem mora no local divide a rotina com a atenção e o medo. Já teve a chuva de 2011, não caiu. Agora teve essa chuva no início do ano, não caiu. Mas está a qualquer momento para cair, entendeu? Aqui que passa veículo indireto, é um perigo. É o único caminho para São Geraldo e eles não fazem nada, entendeu? Tem moradores aqui que falam que nem conseguem dormir, entendeu? Porque fica aquilo na cabeça, aquela tragédia que aconteceu, entendeu? Encaminhamos as demandas para a prefeitura, mas até o momento do fechamento desta edição, não obtivemos resposta. Tchau, 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 tchau.